Olá, caixa misteriosa! Nossas amigas não têm ideia do que tem dentro. Elas decidem se vão querer pegar o que tiver ali. Carrie não quer o que tem na caixa. Você que perde, amiga! Vai nessa, Julie! Como um saboroso biscoito gigante! Que palpite de sorte! Até onde elas sabiam, podia ter sido algo ruim. Agora, ovos cor-de-rosa. Carrie também quer. E a Julie vai ficar de fora. Olha! Beleza! Vamos comer! Que palpite de sorte! Aproveite, Carrie! Então... As aparências enganam. E a gente pensou que aqueles ovos eram doces. Não? A gente tava tão errado. Smoothie de macarrão com picles, alguém? Carrie dá uma olhada. Nem pensar. E ela tenta fazer a Julie dizer sim. Sim! Julie, não! E no momento que ela viu... Que mandou muito mal. Você me enganou! Fala a Julie. Foi mesmo! Aproveite o seu... Smoothie aberração da natureza. Eca, nojento! Vai, continua! Ah, cara! O que foi, Jay? Então... Julie, tira um mini picles da boca. Ah, não! Foi sacanagem da Carrie. Continue, amiga. Você vai superar isso. Mas acho que é mais fácil falar do que fazer. Ah! Ok, vocês três. Doces deliciosos e coloridos. Booyah! É disso que eu tô falando. Combina com as cores do nosso amigo. Isso é exatamente o que eu gosto de ver. Desfrutem das suas delícias, vocês três. Eles são crocantes e deliciosos. Danny aprovou. Rina, dá uma mordida. Deixa comigo. Uou! Tão bom! Ah! Hales, sua vez, senhorita. Não diga mais nada. Olha pra aquela coisa gigante! Põe o outro docinho no chinelo. Ah, isso é um sonho que virou realidade. Os amigos pedem uma mordida. Sinto muito, é tudo pra Haley. Uf! Danny tem um plano. Ataque de lanterna! A luz forte é demais pra Rosinha. E agora a Rina pode se aproximar. Fati esse chocolate. Bem assim. Agora observe com muito cuidado como ela reorganiza o choque. Não dá nem pra perceber que alguém deu uma mordida. Fantástico! Todo chocolate e nenhuma das consequências de lidar com a Rosinha. Hayley fica desconfiada no começo, mas deixa pra lá. É hora de mandar ver. Oh yeah, baby! Crocante! Ei, Danny, podemos fazer isso de novo! Ah, sim! Quanto mais melhor! Isso é sempre verdade pra chocolate. Ela corta a barra gigante. O bastante pra todos. Agora esqueça essa coisa minúscula. Estamos jogando como gente grande. Isso é tudo o que sobrou do chocolate da Rina. Ah, cara! Ah, não! Não somos mais tão discretos, não é, dona Brock? Ahn... Abram! Chocolates! Tão grande! E saca só! Uma fonte de chocolate à sua disposição. Vamos nessa! Abre! Uou! Nunca vi chocolate dessa cor antes. E aquele rosa choque? Viu? Como tá o gosto? Ai, tá ótimo! Tracy decide chuchar. Boa, boa! E a fonte fica azul? É épico! Agora eu me pergunto o que acontecerá se a Elsa molhar o dela. Azul no azul. Tão incrível! Elsa, vai, amiga! Fonte rosa! Aqui vamos nós! Fonte... Rosa? Nope! Não vai rolar pra Elsa. A azul tá muito apegada a essa fonte. Hum... Isso é bom pra ter. O que acontece se desconectarmos? BAM! Espera! Joyce tá congelada! Ela deve ter algum tipo de ligação com a fonte. E de volta! É como se nada tivesse acontecido! É como se nada tivesse acontecido! Isso dá a Elsa uma ideia? Claro! Como não? Uma oportunidade perfeita pra roubar uma mordida. Não tem nada que Dona Azulzinha possa fazer sobre isso. Obrigada, moça! Tê vai ter um baita susto. Meu chocolate? Cadê? Ah, Elsa! Você tem algumas explicações, Adão! Abra-te sésamo! Doces! E um refri gostoso! Da hora! Uma seringa? Recheada com gelatina doce! Uau! E copos? Vamos fazer nossos próprios coquetéis de doces! Yei, yei, yei! Comece com a gelatina! Hora dos gummies! Pop, pop! Frutoso! E agora? Ainda mais doces e marshmallows! Joga pra dentro! Por último, adicione o refri! Depois de você! Yei! Ai, cara! Isso parece delicioso! Tem que finalizar, é claro! Todos os doces que você puder adicionar! Quanto mais melhor! Esses esmallows fofos são perfeitos! Agora a parte mais importante! O teste de sabor! Vai nessa! Golinho! Ai, cara! Tracy, a Elsa pode experimentar o seu? Ah, não! Ai, sinto muito, e... Hum... Hum! Nada que esse super canudo não resolva! Onde você conseguiu um negócio assim? Ah, bem... Troca, Tracy! Você mandou bem! Pensa Elsa! Tê, faça alguma coisa! Rápido! De jeito nenhum! Soco de picles! Vamos dar a Elsa uma pequena surpresa! Hehehehe! Eww! Por que você adicionou picles no... Oh! Acho que a Elsa aprendeu a lição! Ah! Abram! Ah, cara! Miojo delícia! Rina, vai você! A Rina também recebeu um macarrão! Denny, den, den! Hã? Ok! Enquanto o Denny descobre qual é o seu deleite, Hailey xuxa nessa delícia picante! Tem água quente no convés! Coloque! Adicione esse sabor! Oh yeah! Isso vai ser incrível! Ok, rosa! Mexe! A etapa final! Prontinho! É tudo o que você sempre desejou? Rina, aproveite sua grande delícia verde! Ah, sim! Den, den! Abre o seu miojo! Eles são minúsculos! Ah, bem! Denny tá aproveitando ao máximo! Adicione a água... Em seguida agite! Agora coma! Hã? Esse é um macarrão bem longo! Ah! Nada mal, nada mal! Vamos colocar isso no prato! Ok! É uma comida maior do que parece! Uma refeição de super macarrão que desafia a física! O que mais você poderia esperar? Denny, seu maluco! Oh! Oh! Ok! Ei, amigas! Saca só essa roleta incrível! Mary pode ganhar um celular folhado a ouro! E alou-lhe todos os doces que ela poderia sonhar! Saúde! Celular dourado! E marshmallows! O celular seria legal! Se não estivéssemos fazendo smoothies! Empilhe as guloseimas! Ingrediente 3! Brincos? Isso não deve ser muito saboroso! Eu acho que a Loli tá feliz! E as meninas giram seus ingredientes finais! Pro liquidificador! Aumente a velocidade! O shake de doce está ficando pronto! Nossa! Isso tá dos céus! Ei, Mary! Você não tem seu próprio smoothie pra cuidar, não? Ah, sim! Me deixa só misturar essa bebida de mil dólares! Mas uau! Com certeza tá lindo! Tão brilhante! Só não deve ter um gosto bom! Me dê isso! E pro smoothie vai o celular da Loli! Que rude! Me dê isso! Loli não consegue tirar as mãos! O ouro tá se solidificando! Ah, não! Caracoles! O que a gente vai fazer? Mary sabe! Beba um smoothie de doces, é claro! Qual é o próximo? Pulo! Olha pra torre da Mary! É absolutamente lindo! Tudo com o que a Loli poderia sonhar! Ah, bem! Vamos limpar esses esmelos, ok? Ok! Mary, como vamos fazer isso? Ai, sim! Vamos cortar uma fatia! Uh! Pra mim? Definitivamente não! Sinto muito, Lose! Tudo bem, então! Loli começa a preparar seu próprio docinho! Ai, cara! Isso deve ser interessante! Um marshmallow gigante? Um marshmallow gigante? Smash! Mary rapidamente substitui o bolo por uma cama elástica! Pobre Loli! Sua cabeça tá bem? Enfim, de volta a esse bolo! Hum, hum, hum! Tudo fica bem quando termina bem! Por que você não experimenta aquele martelo doce que tanto ouvimos falar? Muito obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho pra acompanhar! E por que você não deixa um comentário também? Tchauzinho! 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 Tchau, tchau.